Não. Ontem não. Sábado de noite. Sábado de noite. Tá vendo, Dona Lúcia? Porque, porque, eu disse, finge sair a uma estrela. Não parece como fosse estrela, né? Aí eu disse, finge sair a uma estrela. Aí a minha vida disse... Não, ela disse assim... Olha, filha. Esse avião... Aí eu disse... Aí ela disse... Aí ela disse... É um avião. Aqui, ó... Eu vou pra cima da mesa. Pera aí. Tem que cair da mesa, né? Aí eu disse aqui... Esse avião tá estando. Apontar o avião. Ele apareceu? É ela apareceu? É... Tá... É... Ele... É... Aí, é... 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 e eu vou usar ovo. Aí você, ao que eu fiz a ela, eu trouxe o espelho para beber, certo? Ela precisa. Aí ela, se ela quiser, se ela quiser, ela vai usar essa coisa, certo? Aí, se ela for querer, se ela for, três, esse espelho para beber. Eu vou deixar o espelho certo, aí eu vou dizer que o espelho.